Fala, tropinha! Beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Modo Carreira Oi Sem Champions no Soccer Manager 2023. Chegando no episódio 9 pra vocês, família. No episódio passado, ganhamos a Champions com o Atlético de Madrid e assumimos a Nápoles. E agora temos o objetivo de ganhar a Champions League com a Nápoles, né? O time italiano que ainda não tem Champions. Mas ainda temos que pegar nossa vaga pra Champions, porque nessa temporada não estamos classificados. Estamos na Europa League. Mas claro, vou mostrar tudinho pra vocês, todos os resultados e tudo mais. Então fica até o final, rapaziada. Não perde esse vídeo, que esse vídeo tá insano também, pra continuar acompanhando essa série braba. Então é isso aí, família. E vambora para o vídeo. Show de bola, rapaziada. Como vocês podem ver, estamos aí na temporada 27-2028. E vou mostrar pra vocês agora as contratações e vendas dessa temporada. Primeiramente aí vendemos esse Rubem Providence para o Brentford da Inglaterra. Vendemos também Luvumbo para o Boca Juniors. Matias Oliveira saiu da nossa equipe e foi para a Atalanta. Também vendemos aí o goleiro Vicaro para a Atalanta. O Federico Bonazoli foi para o Dinamo Kiev. Mikkel Dansgaard foi para o Newcastle da Inglaterra. O italiano Capone foi para o Slavia Braga. Musa Barro saiu para o Real Bet da Espanha. Strelec para o Schalke 04 da Alemanha. O zagueirão aí, Amir Ramani, saiu para o Spezia Calcio. E a última principal venda foi o Jonathan Iconet para o Burnemouth da Inglaterra. Então essas foram as vendas da nossa equipe nessa temporada. Vamos agora para as contratações. Primeiro aí foi o Fábio Carvalho, 87 de overall, estava sem clube. Ryan Sezegnal, também 87 de overall e também estava sem clube. Julian Alvarez, rapaziada, argentino, 88 de overall, também estava sem clube. Lucas Klosterman, alemão, 86 de overall, também estava sem clube, lateral direito. E trouxemos o peruano Alessandro Burlarmark, 77 de overall, estava sem clube e veio para ser um reserva ali no meio campo. Também trouxemos o Marquinhos, que estava em final de contrato com o PSG. Ele já está com 90 de overall, está caindo bastante. O penúltimo reforço foi o Laporte, estava no City, ficou sem clube e depois eu trouxe ele para a Nápoles. E por fim aí, trouxe essa promessa do futebol espanhol, o Nairoio. E esses aí foram os jogadores que eu contratei para essa temporada. E como vocês podem ver, esse foi o time principal na Nápoles na temporada 2027-2028. E só dando uma passadinha rápida aqui na transferência, para mostrar para vocês a quantidade de jogadores bons que estão sem clube aqui no SM23 na temporada 2028. Lembrando que eu contratei vários jogadores que estavam sem contratos nessa temporada. Aqui tem o Kai Havertz, Gordon, tem o brasileiro Dodô, a Abram, Todibo, Aouar, Takefusa Kubo. Cara, vários jogadores aqui sem contrato, família. E jogadores bons, mano, que dá para ser aproveitado. Então não sei, né? Não sei porque o SM acontece isso. Mas tem muito jogador bom aqui e poderia estar em grandes clubes, né? Como o Kai Havertz, que já jogou lá no PSG com a gente, foi campeão da Champions, jogou no Chelsea na vida real, está na vida real no Chelsea. O Gordon aqui, 86 de overall. Cara, só jogador bom, mas aqui no SM eles estão sem contratos, não sei porquê. Mas enfim, vamos seguir aqui, né, rapaziada? Vamos mostrar agora as competições para vocês. Aqui no campeonato italiano, na Série A Team, a Nápoles venceu, foi a grande campeã. 38 jogos, 30 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. No total, fizemos 113 gols apenas no campeonato italiano. E por fim, né, marcamos 93 pontos. O segundo colocado foi o Milan com 87, terceiro a Juve com 83. Aqui na artilharia, top 3, foi os nossos artilheiros, mano. Julian Alvarez com 41 gols em 34 jogos. O Gonzalez com 29 gols em 37 jogos. E o Boga com 20 gols em 37 jogos também. O nosso trio de ataque no top 3 artilheiros da Série A Team. E nas assistências, Gonzalez com 13 e o Bullet também da Inter com 13 também. Aqui na Supercopa Italiana, final entre Internazionale e Milan. E a Inter levou a melhor na família, 1x0 o resultado magro. Mas a Internazionale foi a campeã da Supercopa Italiana. E na Copa Itália, a família, fizemos a final junto com o Milan aí. E como vocês podem ver, a Napoli foi a grande campeã na final 3x1. Napoli, campeã da Copa Itália. Aqui na artilharia, mais uma vez, Julian Alvarez, 15 gols em 7 jogos. E nas assistências, ele de novo, 5 assistências em 7 partidas na Copa Itália. Na Supercopa da Europa, a família Atlético de Madrid, que foi campeão com a gente na Champions na temporada passada, contra a Juve, campeã da Europa League. E teve atropelo, 3x0, Atlético de Madrid, campeão da Supercopa da Europa. Mas aqui no Mundial, cara, não deu muito bom aí pro Atlético de Madrid não. Como vocês podem ver, na final do Mundial, Atlético de Madrid contra a Nacional, campeão da Libertadores, 1x1. Mas nos pênaltis, o Nacional levou a melhor, 5x3 e foi campeão do mundo. A final da Champions foi entre Manchester City e Barcelona, 0x0 na partida normal. E nos pênaltis, 5 para o Barça e 4 para o City. Barcelona, campeão da Champions de 2028. Aqui na artilharia, todo mundo com 6, ó. Eva Nilsson, Gavi, Mbappé, Chouameni e esse Darius Burry. How? Não sei quem é esse cara, mas tudo bem. Todos esses jogadores com 6 gols e nas assistências, Eva Nilsson, Van, Evic, Gavi, Vitinha. Todo mundo aí com 5 assistências na UEFA Champions League. E eu tinha falado pra vocês que a Napoli não estava na Champions porque estava na Europa League. E chegamos até a final e fizemos a final contra o Manchester United. E sim, família, ganhamos aí a Europa League, mas não é o objetivo desse vídeo, né? Dessa série, 4x1 em cima do United na final da Europa League. E sim, estamos classificados para a próxima Champions e sim, vamos tentar ser campeões da UEFA Champions League. Mas aqui na artilharia da Europa League, Julian Alvarez, mais uma vez, cara, ele amassa demais. 17 gols em 15 partidas. E nas assistências, Gallagher da Atalanta com 10 assistências em 11 jogos. Então essas foram todas as competições aqui dessa temporada. Vamos dar uma olhadinha agora no top 3 artilheiros da equipe. No top 3 temos aí Jeremy Boga, família, 37 gols em 46 jogos. No top 2 temos aí Nicolas Gonzalez, argentino, 44 gols em 55 jogos. Top 2 pra ele. E top 1, família, não tem jeito, Julian Alvarez, 88 overall, 73 gols em 54 jogos nessa temporada. Amassou, top 1 pra ele. Mostrando pra vocês agora aqui, o registro do treinador, ficamos com 83% de vitórias nessa temporada. 60 jogos, 50 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Mas no total, nessa temporada aqui com a Napoli, conquistamos 3 títulos. Que foram Copa Itália, Série A e também a Europa League. Na próxima temporada, vamos em busca da UEFA Champions League, título inédito com a Napoli. Nessa temporada, nossa maior vitória foi 7x0 em cima do Spau e nossa maior derrota foi 5x0 para o Milan. Nosso recorde de vitórias consecutivas foram 21 jogos direto ganhando e recorde de jogos sem derrota foram 37 durante toda a temporada. E pra finalizar, família, vocês podem ver aí em cima, gols marcados, 191. Lembrando que eu tô utilizando a tática das goleadas 3.0, o link tá aí embaixo na descrição e vou deixar um card aí em cima também. Cara, sendo sincero, eu acho que é a primeira vez que eu ganhei uma tática aqui nesse modo carreira, né? Os 100 Champions nessa série e não passamos de 200 gols na temporada com essa tática. Mas eu acho, né? Eu creio também que seja pelo nível dos jogadores da nossa equipe. Mas é isso, família. Chegamos aqui na temporada 2028-2029. Estamos classificados para a Champions dessa temporada, mas isso vai ficar para um próximo episódio, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse. Deixa o likezão aí embaixo pra fortalecer. Se inscreve no canal se não é inscrito e também ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum episódio desse modo carreira. Estaremos na próxima Champions e, claro, espero ser campeão dela. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis!